O vídeo dessa semana é sobre cabelos e eu vou falar de um dos meus produtos favoritos atualmente que quem acompanha mais usados, o vídeo terminado já deve saber, que eu já falei, que são os beach sprays ou spray com efeito praia. Qual o barato desse grande produto? Por que ele é o meu produto favorito atualmente? Esses produtos, eles trazem uma textura, eles são líquidos e eles trazem uma textura daquele cabelo, do efeito do cabelo saído da praia de quando você vai à praia, molha o cabelo com a água no bar que fica com aquele efeito de praia Alguns tem água salgada da fórmula, outros simulam através de componentes na fórmula esse efeito que dá no cabelo quando a água salgada bate Por que que eu gosto desse tipo de produto? Eu até o ano passado, até o fim do ano passado, eu nem usava esse tipo de produto Mas aí eu peguei, eu acabei fazendo um corte mais repicado e minha grande dificuldade é no dia seguinte como é que eu dava uma textura pra ele Sem que o cabelo ficasse muito pesado ou muito duro armado. Eu tentei mousse, eu tentei produtos modeladores Inclusive o Potionine que é um produto da Sebastian, um modelador da Sebastian que eu amo E usava no dia da lavagem do meu cabelo, mas no dia seguinte ficava aquela coisa minguada E sem o poder da fórmula, se eu colocasse, enchesse de creme, ele ficava entupido Se eu enchesse ele de spray, ele ficava duro Se eu enchesse ele de mousse, ele também ficava duro E aí um dia desses eu li, falando sobre o spray da Redken, que chama Beach Envy Que eu não tenho mais, eu tinha até mês de retrasado É um da embalagem azul clara, que é da linha, toda essa linha, a Redken tem uma linha de efeito praia E eu acabei pedindo ele, eu ouvi, eu acho que foi a Paula do Sweetest Person, do blog Que citou esse produto, falou dele e falou que ele tem, ele cacheava o cabelo na hora Então eu falei, opa, é isso que eu preciso Aí eu acabei pedindo e acabei gostando, me apaixonando pelo produto E passou a fazer parte da minha vida, especialmente no dia seguinte da lavagem do cabelo Eu vou mostrar pra vocês os que eu já experimentei e os meus favoritos atualmente Eu já experimentei o da Redken, que eu falei pra vocês, que é da linha Beach Envy Que eu gostava muito pro dia seguinte a lavagem do cabelo Porque ele deixa, ele tem uma textura meio difícilzinha de trabalhar Porque ele é meio gel e o jato do produto Que é importante também o tipo de jato que esse produto lança Pra distribuir melhor no cabelo e você poder modelar com mais facilidade Então se ele joga um jato muito uniforme, assim, muito retinho Ele vai concentrar numa parte só do cabelo e não vai dar aquela modelagem por igual no cabelo como um todo Tanto que depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu normalmente uso esse tipo de produto Porque eu não gosto de borrifar ele direto no cabelo Então ele tem, esse da Redken, ele tem essa textura que é um pouquinho que lembra Cola, ele deixa a mão meio que colando E ele deixa o cabelo um pouquinho duro, sabe? Em mechas durinhas Então ele tem um lado positivo de realmente cabelo cacheia rapidinho Você deixa, aplica e logo o cabelo faz cachos Mas tem um lado negativo que ele deixa essas mechinhas durinhas E você não pode exagerar na quantidade porque ele deixa a textura muito dura Dois contras nesse produto da Redken grandes Primeiro, a dificuldade de se encontrar produtos da Redken no Brasil Parece que tá com uma dificuldade de distribuição E o preço que é mais de 100 reais um beach spray da Redken Então, mas tudo bem, é um produto que dura quase, pra mim durou uns 6 meses mais ou menos Eu encontrei um produto nacional bem semelhante, digamos que um terço do preço Que é o Surf Spray da Aquaflora Que é uma marca nacional Ele é uma espécie, ele também tem a mesma textura Que lembra, ele é um gel líquido Então ele é mais pegajosinho Ele é como se fosse um gel líquido Ele também tem, tá vendo? Esse jato direto que não é legal Então eu tenho que aplicar o produto nas mãos pra poder aplicar nos cabelos E dá um efeito muito parecido com o da Redken Que é de deixar o cabelo mais durinho Mais modelado Mas pra quem tem o cabelo muito fino Esse efeito mais durinho, ele pode ser mais interessante Porque mantém o cabelo no formato mais no lugar E aí depois, logo em seguida Eu conheci o da Ienza Da linha Amo Sol Que assim, eu gosto bastante Porque o que que acontece com ele? Ele, primeiro, o jato dele é bem mais espaçado E segundo, o efeito dele é bem menos pegajoso Ele dá até uma certa hidratada Porque ele tem óleo de coco na fórmula Então ele dá uma hidratada Deixa o cabelo bem menos duro E digamos assim, que desses todos que eu vou mostrar pra vocês É a versão mais light Então, por exemplo Se eu tô há dois, três dias sem lavar o cabelo Então, pra não ficar acumulando o mesmo produto Com o mesmo tipo de textura E ele ficar excessivamente duro No terceiro dia eu gosto de usar esse aqui da Ienza Exatamente por isso Porque ele me traz esse efeito mais leve Então ele só dá um up no efeito dos outros Então quem quer um beach spray com um efeito mais leve Que não deixa o cabelo muito duro Esse daqui da Ienza seria o mais indicado Aí agora eu vou falar desse aqui da Not My Mothers Que é uma linha que vende em farmácia aqui no Brasil E nos Estados Unidos vende em farmácia a um preço ridículo Esse, realmente, ele tem água salgada na fórmula E água salgada no mar, morto Então, assim, ele, digamos assim Que em nível de fixação Ele tem uma fixação alta Boa Mas ele é um meio termo Entre o da Aquaflora e o da Ienza Porque ele dá uma texturinha mais firme no cabelo Mas não faz aquelas mechas durinhas Normalmente quando eu uso esse tipo de produto no dia seguinte Eu dou uma molhada no cabelo com um produto específico E o que eu gosto nesse aqui da Not Your Mothers É essa facilidade Eu posso borrifar, uma borrifada nele No cabelo Sem precisar molhar o cabelo antes Então menorzinha Por um preço bem mais acessível Mas nem se compara ao preço que ele custa nos Estados Unidos Eu acho que essa linha aqui é bem baratinha E aqui o pequeno custa na faixa de 30 reais Mas como meu cabelo é curto, né? Então, e eu tenho vários que eu vou revezando Uma embalagem dessa pequena aqui Que eu comprei, na verdade, pra experimentar Vai servir pra bastante tempo E agora eu vou mostrar pra vocês o meu favorito E o mais versátil de todos eles que eu testei até agora Que foi da linha Catwalk da Tigi Esse beach spray me foi sugerido por uma Vendedora dessas lojas de cosméticos Que disse que ele é muito bom E a vantagem desse da Tigi pros outros Primeiro, o borrifador maravilhoso Aqui, ó Ele solta um spray bem suave Então é aquele spray espalhado Ideal pra você borrifar no cabelo todo Tem um cheiro maravilhoso E tem proteção térmica Porque pra quem não sabe Você também pode usar esses beach sprays Pra dar um efeito potencializado Desse tipo de produto Você também pode usar ele Antes de fazer o babyliss Então, pra dar uma fixada no babyliss Sem aquela dureza Que, por exemplo, um mousse Ou um spray de cabelo, né? Aqueles sprays dão Então, um beach spray Ele serve pra isso Porque ele dá uma modelada Você pode segurar o cabelo, né? Fazer o babyliss E aí dar aquela soltada E soltar com um efeito Pra dar aquele efeito de onda De praia mesmo De cabelo de praia Que tomou água do sal E o vento da praia Que dá aquele efeito bonito no cabelo Então, esse da Tigi Pelo cheiro Pela proteção térmica E pela facilidade de aplicação Porque hoje até eu apliquei ele Mas não ficou tão legal Porque meu cabelo tava muito hidratado Então, quando ele tá muito hidratado Ele não pega tanta forma Mas eu também não uso babyliss Não uso nada Eu uso ele sozinho Só pra Modelando ele Com as pontas dos dedos E aplicando E modelando assim, né? Borrifando E modelando o cabelo Até eu sentir a necessidade Ele fixa bem Ele não deixa o cabelo Com aqueles gruminhos duros Como os outros que eu citei Com exceção desse aqui Da Ienza Que ele também não deixa Ele deixa o efeito bonito A fixação é muito boa E pode tranquilamente ser usado Por quem quer fazer babyliss Que dá pra usar numa boa Ainda tenho vontade De experimentar O spray efeito praia Da Davenis Que é uma marca de produtos Pra cabelo Que quem acompanha Aqui o canal E o blog sabe Que eu amo Que são produtos assim Naturais E assim O beach spray deles É super bem falado Só que o preço aqui no Brasil É quase proibitivo Na faixa dos 200 reais Então é muito caro Eu tô esperando Ou vendo se eu peço no ebay Como eu tô com vários Embusos agora Acho que não é muito O caso Eu testar esse da Davenis Mas é um que tá Na minha linha Pra experimentar E aí como eu uso Esse tipo de produto O que eu normalmente uso No dia da lavagem Se eu lavo a cabeça De manhã Pela manhã E vou trabalhar Eu preciso de algo Pra dar uma modelada No meu cabelo Porque se eu deixar O meu cabelo secar naturalmente Ele fica meio revolto Meio algodão Então eu preciso De um beach spray Mais modeladorzinho Pro dia Que eu seco o cabelo Eu gosto muito De aplicar no dia Da lavagem O da Tige E normalmente Quando vocês elogiam O meu cabelo Nos vídeos É porque eu tô Com esse da Tige Aplicado Logo depois da lavagem Que ele dá Ele realmente Dá mais ondinha No dia que eu lavo No cabelo Mas no dia seguinte Eu também uso Quando eu uso Os beach sprays No dia seguinte O que eu faço? Eu uso essa água termal Aqui da Ienza Da linha Som mais cachos Eu borrifo ela No cabelo E aí vou fazer Outras coisas Dou uns dois minutinhos E aí venho com Beach spray E como é que eu aplico O beach spray Independente da marca? Eu borrifo Ele na mão Por exemplo Esse da Tige Eu dou umas dez borrifadas Na mão Esfrega uma mão Na outra E vou fazendo isso aqui No cabelo Vou fazendo isso aqui Porque o repicado Do meu cabelo Ele se forma Mais ou menos Quando eu faço Esse movimento aqui Então dou Essa borrifada Deixa ele ficar bem louco Que depois ele vai Caindo Ele vai sentando E vai formando As ondas É claro Quando ele está Mais comprido Ele vai perdendo Um pouquinho o formato Mas aí eu gosto De um beach spray Mais potente Assim Que é esse aqui Da aquaflora Por exemplo Que ele segura mais Do que por exemplo Da Tige Aí gosto muito Do Not Your Mother Quando eu estou com pressa Porque ele eu posso Borrifar direto E aí só pressionar Que ele dá Um efeito bacana Sem precisar Molhar o cabelo Ou então Para refazer Tipo eu fiz O Passei o beach spray De manhã Mas preciso Dar uma saída À noite Eu vou nesse Do Not Your Mother Que não pesa muito E eu consigo Dar essa borrifada Tranquilo no cabelo E aí Quando eu quero Um efeito Mais light Ou quando O cabelo Já está muito Saturado de produto Eu aplico Da Ienza Que ele tem Essa versão Mais light Ou quando Se meu cabelo Estiver ressecado Demais Também Que não é o caso Ultimamente Mas eu aplico Esse da Ienza Porque como ele tem Óleo de coco Ele deixa O cabelo Com uma aparência Mais domada E mais macia Então é uma sugestão Para quem está Com o cabelo Muito ressecado E quer um efeito De cabelo Tipo praia Esse da Ienza É uma excelente opção Por isso Para quem tem Cabelo mais fino Como é que eu faço Para esse efeito Tipo praia Ficar pra mim Esse efeito Tipo praia Vai ficar Para você Caso você tenha Desfiados no cabelo Então quem tem Um cabelo fininho Tipo cabelo de bebê E fio reto Só com o spray Efeito praia Não vai conseguir Um bom resultado Só vai conseguir Um bom resultado Se fizer babyliss Ou se tiver os fios Como os meus aqui Que são repicados O objetivo De quando eu repiquei O cabelo Foi exatamente Então corte prático Que eu sacudisse E um leve modelador Desse conta De ele ficar arrumadinho O dia inteiro Sem precisar ficar na escova Dependendo de escova Ou coisa assim Então por isso Que esse tipo de produto Pra quem tem Esse tipo de corte Como o meu É muito prático Por isso Que você borrifou Amassa e vai Agora se você tem Um cabelo muito liso Você vai precisar Usar um instrumento Pra modelar o cabelo E aí nesse caso Eu sugiro da Tige Porque o da Tige Tem proteção térmica Eu vou deixar aqui embaixo A lista de todos Os que eu mostrei Com os relativos preços Esse da Tige aqui É enorme Tem 270ml É o maior de todos Vai durar muito tempo É E eu paguei Cerca de 70 reais Aqui Mas ele é um pouquinho Mais caro Ele é na faixa De 100 reais Mas sendo 100 reais Eu acho que compensa Pelo tamanho Que ele é enorme E ele rende muito Mas eu acabei comprando Mesmo Porque ele tava Na promoção Tipo uns 30 reais Mas Mais Barato Esse da Aquaflora É o mais barato Esse E o da Ienza Tá O da Ienza É em torno de 30 reais O da Aquaflora Em torno de 40 reais E o Not Your Mother Desse tamanho aqui Em torno de 30 reais Então Esse foi o vídeo A louca Dos Beach Sprays Agora vocês entendem Por que eu gosto Tanto desse tipo De produto Se você gostou Desse vídeo Clique em like Pra ajudar a divulgar O vídeo e o canal Acompanhe também O DZL blog Pelo site DZLblog.com E acompanhe também As minhas redes sociais Que levam o nome De DZLblog Onde eu mostro Algumas novidades Em primeira mão Antes delas irem Pro site E antes do Vídeo ser publicado Aqui no Youtube Todos os endereços Estão aqui em cima Na capa do Youtube No fim do vídeo E no box De descrição Um beijo E até o próximo vídeo